Lembrada, tá buscando um lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo, canal fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto Vai, vai, vai Tá, uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai sentar, vai sentar, sentando devagar Vai quicando sem parar Vai 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 sentar, dá aquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai... Tá, uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto Original